Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Berninho, sou diretor clínico aqui do Oralmônico Implantes de Porto Alegre. E eu sei que vocês já conhecem um pouquinho da nossa clínica, já sabem que o nosso carro-chefe são os implantes dentários, mas assim como eles, principalmente os dentes, necessitam de vários cuidados com a escovação. Então por mais que o implante não demacar, ele não vai amadelar, não vai desgastar ali depois que a porcelana está instalada. O importante também é a gente cuidar da gengiva que está em torno ali do parafusinho que fica sustentando o dente. Então essa gengiva aí a gente tem que cuidar da mesma forma como se fosse o dente rígido, o dente natural. Então quais os cuidados que a gente costuma observar? Tem o detalhe ali da escovação que é bem comum. As pessoas fazem a escovação no sentido horizontal, com uma escova dura, com muita força. Isso não é o ideal. O ideal é que essa escovação seja feita no sentido da gengiva para o dente, na parte inferior então de baixo para cima, na parte superior de cima para baixo. Pode ser feito um movimento circular também que acaba se tornando um pouquinho mais fácil até pegar corretamente esse movimento. A gente pode estar conversando aí, posso estar explicando, mostrando isso, a gente faz questão de que fique bem claro no paciente que essa escovação no sentido horizontal vai contra ali o crescimento, a angulação de crescimento das fibras da gengiva e também vai contra o alinhamento dos cristais de esmalte do dente da pessoa ou ali da angulante da prótese que foi colocada sobre ele. Então para isso, para ficar seguro, para ter tranquilidade, para não ter nenhum risco no esmalte dentário. E nem machucar a tua gengiva, o indicado é sempre uma escova macia. Por que? Com a escova macia tu vai fazer o movimento no sentido correto, ela vai fazer uma massagem na região, vai eliminar os resíduos que estão ali parados, sem estar fazendo esses riscos no esmalte e sem estar machucando a tua gengiva. Porque esse machucado pode gerar uma retração, ela pode se afastar da região ali do esmalte dentário, expor a raiz e essa exposição da raiz ali devagarzinho vai formando uma retração, que gera sensibilidade, que vai formando uma cavidade que posteriormente vai ter que ser tratada e se for evoluindo e pode gerar consequências maiores. A gente está falando aí de prevenção, bem na parte inicial. Então esse é um detalhezinho que a gente pode prevenir no dia a dia. Tem várias escovas aí que são macias, escovas bem conhecidas. Uma marca super famosa, uma marca suíça que é a Curaprox. Essa marca da Suíça, ela foi uma das primeiras a desenvolver escovas super macias e com muitas cerdas que fazem uma limpeza bem efetiva. Mas assim como outras marcas, tem agora já umas similares, a Fogatti, a Sensodyne, todas essas marcas já tem algo do gênero aí. O importante é sempre muitas cerdas e cerdas macias para não machucar essa gengiva, para manter ela saudável. A gente sempre foca no tratamento como um todo. Mesmo que você venha aqui conversar comigo pela ausência de um dente, por um problema estético que quer transformar o sorriso aí, realizar o sonho do sorriso perfeito, a gente quer manter a saúde bucal como um todo. A gente é uma clínica que está preparada desde o tratamento do canal, um aparelho ortodôntico, um implante dentário, a gente quer resolver os seus problemas e ajudar aí a manter a saúde bucal 100%. Então qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para nós estar aí esclarecendo e vamos estar aí de braços abertos para te receber. Um grande abraço, fiquem com Deus!